Um crime cruel, uma professora foi morta no quintal de casa, suspeita o marido. Sentei na varanda, quando eu sentei, aí tocou um telefone, um número estranho até, que eu não tinha nos meus contatos. E aí eu atendi, porque falei, não tenho contato, vou atender, né? Aí era a vizinha dela. Ele pediu que todo o dinheiro que a gente tem aqui na poupança é para eu sacar, são 20 mil, tenho que sacar e levar em mãos para ele. Eu falei, não, isso não está certo. Essas armas, nem foi dito pelo filho, mas no inquérito a gente apurou que essas armas ele te dá para caçar. Eu tenho duas versões sobre isso. Eu não acredito que a polícia teria motivo nenhum para se negar no avanço da investigação. A gente tem esperança, né? Mas eu não sei, é muito difícil, né? Já faz muito tempo, né? E pode estar longe, pode estar em outro país. O que eu tenho para falar para a família e para a sociedade, né? É que a polícia não está parada. A polícia foi muito boa, né? Viver no sítio, criança no sítio, né? Sempre foi muito boa. A Thelma sempre foi muito... Assim, uma criança muito amorosa, ela sempre foi. Acho que tipo, mais ali, que juntava mais a turma, sabe? As crianças, ela que fazia os... Para juntar as crianças, para fazer as festas, para fazer as brincadeiras, tudo. Ela era a cabeça, assim, de tudo, vamos dizer, né? Quando a gente ia brincar de casinha, ela era professora. Ela sentava na frente, colocava todo mundo sentadinho. Sempre era o dom dela, eu acho que tinha que ser professora. Gostava muito, sabe? De organizar as crianças, de arrumar tudo lá. Ela que fazia a frente mesmo disso. Hoje, eu vou mostrar para vocês um vídeo em que vocês vão perceber as diferenças e a semelhança entre nós. Entre as crianças, tipos de cabelo, de roupa, de altura. Mas mesmo sendo diferentes, todos são importantes. Ela era apaixonada por aquelas crianças. Ela fazia coisas, Matheus, que assim, por exemplo, era um dia de festejo na escola, um dia das crianças. Ah, não tinha todas as coisas ali, a prefeitura não oferecia tudo. Ela tirava do dela, ela ia na livraria. A conta da livraria dela era enorme todo mês. Porque ela gostava de fazer além do que tinha, ela fazia mais, porque ela amava aquelas crianças, cara. Ela falava, minhas crianças, Jana. Minhas criancinhas, ela falava. Ela era apaixonada. O interessante é que a Thelma sempre falava, um dia eu quero ser igual a você. Falava para mim. Elas eram muito lindas também, muito lindas, muito puras. A Thelma muito bondosa. A Thelma um pouquinho mais brava, a Tânia também, muito prática. A Tânia é muito prática. E a Thelma, assim, muito bondosa com todo mundo. Eu acho que ela escolheu trabalhar com criança mesmo. Ela se especializou para trabalhar com crianças especiais. Então, ela tem um currículo muito bom, muito bonito. Quando a gente mudou para a cidade, é uma época que não tinha muito emprego, né? Não tinha muito serviço, não tinha muita... E ela começou a trabalhar na Gureliani, né? Quando abriu a Gureliani, nossa empresa aqui grande, ela começou a trabalhar lá. E ela conheceu ele lá. Quando ela conheceu o Jadir, foi assim um relacionamento muito rápido. Eu só fiquei sabendo das flores que ele mandou e, em seguida, eles fugiram. Ela fugiu. Foi uma coisa muito, muito estranha também. Ele, para ficar com ela, ele tinha... Ele tinha um casamento aqui. E, para ficar com ela, ele foge daqui para poder ter um relacionamento. Vai para o estado de São Paulo. Eles passam lá alguns anos, três, quatro anos. Aí ela volta. Aí é que ela vai conseguir fazer faculdade e vai fazer o concurso e vai dar aula. Ele era muito estranho. Ele estava sempre de óculos espelhado. Então, você não sabia como que era o olhar dele, para quem que ele estava olhando também. Era muito perigoso. Eu sempre achava, assim, estranho isso. Ele era mecânico. Ele era uma pessoa muito fechada. Ele não dava muita brecha para a família, assim. Tipo, assim, não dava muita liberdade para a gente estar junto ali no relacionamento deles. Eles viveram 25 anos juntos. Aí, com o tempo, acho que a gente pegou uma idade também, aí ela começou a conversar. A gente começou a conversar bastante, sabe? Assim, pouco tempo, uns seis, sete anos, que nós começamos a conversar mais, sabe? E aí ela me passava, assim. Falava, assim, de briga, bastante briga. Ele era muito possessivo, eu acho. Assim, muito ciumento. Só que ele aprontava muito uma criança com ela. Ela me contou várias vezes. Então, ele tinha muito isso. Ele tomava conta do carro e ela tinha que trabalhar e levar a criança ainda na garupa de bicicleta. E ele andava por aí, passeava com o carro. Era uma coisa, assim, e a gente alertava a ela que isso não estava certo. Mas, para o final dos tempos mesmo, que ela já tinha decidido separar, ela já não suportava mais a situação. Ela fazia caminhada, sempre fez, fazia muitos anos, na avenida. E aí ela se aproveitava dessa pista e mais pessoas caminhavam. Só que ela caminhava um pouco, depois ela corria, né? Começava às quatro e meia da manhã, até às cinco e meia, ela fazia essa caminhada. E ele começou a andar atrás dela. Só que ela pensava que ele estava, assim, com ciúmes. E ela me contou isso e eu disse para ela que isso não era ciúmes. Porque todo mundo em sã consciência sabe que numa caminhada não é possível acontecer nada. E ele começou a caminhar atrás dela e se esconder na sombra. Tem um poste, tem muita árvore na avenida, né? E aí eu falei para ela, você toma cuidado, porque o lago está fechado. Mas a hora que abrir esse lago, esse homem vai afogar. Mas isso já era, assim, um sinal de que as coisas estavam muito perigosas. Ela apontou que ele queria que a casa que eles moravam estava no nome dela. E ele queria que ela, ele levou, chegou a levar ela no cartório para ela assinar. Um documento passando a casa para o nome dele. Essa transferência de bem não aconteceu porque alguém, ela era muito conhecida, a professora era muito conhecida. Ela chegou, ele mandou ela ir no cartório assinar um documento, uma procuração, que era para ele refinanciar a casa para ele poder, uma outra casa que eles têm, que é financiada, refinanciar para poder reformar. E ela foi, falou, bom, então se é para pegar o empréstimo, eu vou assinar esse documento. E foi para assinar o documento, alguém perguntou, a senhora está fazendo o que, professora, comprando? Ela, não, vou refinanciar a casa. A moça começou a olhar, não, a senhora está autorizando ele vender a casa da rua Distrito Federal, número tal. É essa daqui, ela não tinha lido, ela acreditava nele. Isso também acho que gerou muita raiva nele, né? Porque ela não assinou, falou que não ia assinar. E tinha também, ela tinha um, eles tinham uma casinha, tipo um kitnet em Campo Grande. E ele tinha vendido essa kitnet. E esse dinheiro dessa kitnet, ele tinha colocado na poupança dela. E ele queria, e ela tentou ainda, naquela semana, ele queria que ela transferisse esse dinheiro para ele. Que ele falou que eles estavam guardando para comprar uma caminhonete, que eles queriam ter uma caminhonete, né? E aí ele falou que tinha achado o bem lá que ele queria comprar, né? E aí pediu, queria que ela fosse transferir. E aí ela chegou aí no banco. Só que como o banco estava abrindo há pouco tempo ali, estava grande a fila, e ela tinha um compromisso em Campo Grande, ela ficou na fila do banco para fazer essa transferência. Quando ela, só que demorou muito, e ela tinha um compromisso. Uma professora que ela estava ajudando lá em Campo Grande, e tinha médico marcado tudo, aí ela não conseguiu fazer essa transferência. E na sexta-feira, eu tinha retorno uma hora em Campo Grande. Aí quando deu 10 e meia, 10 e 40, ela não tinha dado retorno, eu liguei para ela. Escuta que hora que você vem me pegar aqui, eu já estou pronta, né? Ela, ih, estou aqui na fila do banco, eu fazendo o quê? Vou sacar um dinheiro para o Jadir. Eu, ah, é? É. Ele pediu que todo o dinheiro que a gente tem aqui na poupança, é para eu sacar, são 20 mil, tenho que sacar, levar em mãos para ele. Eu falei, não, isso não está certo, você vai ficar na fila e você vai sacar esse dinheiro. Não, isso não está certo, você tem que consultar um profissional, não faça isso. Ela, tá bom, eu falo que não deu tempo, e deixou. Ele queria sair, ele queria fugir, estava tudo planejado para fugir, não é a questão do carro. Mas ele queria fugir montado, mas aí não deu certo, porque ela não transferiu. Pelo menos essas duas transferências não aconteceram, as que eu tenho conhecimento. Mas estava muito arquitetado mesmo. Quando começou a pandemia, ela se provocava muito com a mãe e com o pai, com a minha mãe e com o meu pai, que moram no sítio, né? Então, assim, começou a pandemia, ela tinha muito medo de perder nossos pais, né? Porque são idosos já, né? Nossos pais. E aí a gente começou, a gente fechou, tipo, fechou o sítio para não ter visita. E aí a gente, como ela era professora de sala de aula, ela não estava trabalhando. Então ela tinha a responsabilidade de ir duas vezes na semana lá para o sítio, para cuidar dos nossos pais, levar as coisas para o WhatsApp, porque ele não podia sair, né? Aí na sexta a gente combinava de ir toda sexta para a nossa mãe. Aí ela esperava eu sair do serviço cinco horas, e cinco horas nós íamos para a nossa mãe. E toda sexta era, assim, marcado, sabe? Um dia a gente ia no carro dela, que ia eu e ela e os dois pequenos nossos, né? Que a gente tem dois filhos pequenos. E nesse final de semana, foi na sexta-feira, que foi dia nove, a gente foi, cinco horas, fechou, arrumou a mala e partimos para o sítio, para levar as coisas para a mãe, para ficar com eles um pouco, né? E aí a gente costumava, assim, vir cedo, duas horas do sábado, a gente já arrumava as coisas e vinha embora para casa para a gente cuidar das nossas coisas também, né? E nesse dia ela... nós resolvemos ficar até mais tarde. A gente ficou até umas quatro horas. E era o aniversário dele, né? E aí, não sei se eles já estavam com alguma discussão, alguma coisa assim, a gente veio embora quatro horas de lá. Quatro horas. Ela me deixou na minha casa, porque nós estávamos no carro dela. E foi para a casa dela. Mas ela voltou muito chorosa. Ela estava muito triste. Ela estava chorando muito. E aí ela foi, ela ficou com o meu carro, porque ela viria no outro dia aqui para cuidar dos meus pontos. Ela ficou com o meu carro, foi na casa da mãe dela, dormiu lá. E voltou. E aí ela chegou aqui e eu liguei para ela. Um pouquinho antes dela morrer, eu liguei. Thelma, você já está na sua casa, mas você não veio cuidar, não veio lavar a minha cabeça. Ela falou, estou indo. Eu falei, não, dorme. Amanhã você vem. Ela, tá bom, amanhã às nove. Foi a conversa que a gente teve. Eu fiz uma cirurgia estética. Ela também queria fazer uma cirurgia estética. Eu, a gente, nós combinamos. Ela cuidaria de mim, depois eu cuidaria dela. Então, nós trocaríamos isso. Aí até eu fiquei numa clínica legal, de repouso. E ela, eu quero ficar aqui. Ela foi me buscar na clínica. E até falou para a senhora, olha, eu vou ficar aqui também, vou fazer a próxima. E a mulher gostou muito dela e tal. Então, era isso. Ela já tinha, inclusive, alugado uma casa. Ela sabia que ela corria risco. Porque ela tinha contactado já um casal de idoso que tinha uma casa no fundo. Ela ia mudar com as crianças, porque ele não queria sair da casa. Ela ia mudar com as crianças. Aí eu falei para ela assim, você não tem medo dele? Ela falou, não, eu estou no fundo de um casal. Vou mudar para o fundo de um casal de idoso. É a maior segurança que eu posso ter. Mas não tinha jeito. Ele estava mesmo, ele já tinha arquitetado tudo. Olha, nós chegamos quatro horas, lá por quatro e meia. Cheguei lá em casa, me arrumei, tomei meu banho e sentei com meu marido nessa aranda. Assim foi questão de pouco tempo, Matheus. Acho que, aí nós sentamos, fomos fazer alguma coisinha certa para comer, né? Que era um sábado, que nós ficávamos em casa e nós não somos muito isso aí. Aí eu sentei, tomei banho, sentei, estava até com o cabelo molhado. Sentei na varanda. Quando eu sentei, aí tocou um telefone, um número estranho até, que eu não tinha nos meus contatos. E aí eu atendi, porque falei, não tenho contato, vou atender, né? Aí era a vizinha dela, uma amiga dela muito próxima também, que ela tinha lá. Que era tipo a parceira dela, do lado da casa dela, a Cida. Eles iniciaram uma discussão por volta das sete e meia da noite. Na casa estava ela, estava este marido e um filho, de idade aproximada de 12 anos de idade. O filho estava jogando, estava mexendo a parede celular no quarto do casal. E aí o filho começou a escutar uma discussão. O marido começou a agredir a esposa com um objeto contundente, metálico, digamos assim. Ele começou a acertar o corpo da vítima. E ela, na tentativa de se defender, inclusive perdeu uma unha, a unha completa do dedo indicador. O que indicou exatamente isso, que ela estava fazendo manobras de defesa, tentando se defender dele. E aí o filho escutou esses gritos e correu para o local, na tentativa de impedir o pai, né? E pedir socorro. Nesse momento o filho gritava pela... por uma vizinha, que é uma vizinha muito próxima da Thelma. Elas tinham uma amizade grande, né? A Thelma, se não me engano, residia no local há uns 12 anos. Então elas formaram uma amizade sólida. A Thelma, o Jadir brigou com a Thelma, a Thelma caiu, está caída aqui. Ela falou assim. Aí, do jeito que eu estava, eu saí, Matheus. Júlio, vamos cá. O Jadir está brigando com a Thelma. Vamos, Júlio, vamos, Júlio. Meu marido, né? Meu esposo. Entrei dentro do carro e saí doido. Aí ele falava, calma, calma. Falei, não. Assim, tipo, parece que eu já estava pressentindo, que era uma tragédia mesmo. Quando ela chegou ao portão, ela bateu. Bateu, não foi atendida, né? Até que, depois de um tempo, ela continuou batendo e o próprio Jadir abriu a fresta de um dos portões e falou, isso está tudo resolvido. Já resolviu o problema. Chegamos lá, aí já estava o meu irmão, o Márcio, que é daqui também, que aí tinha um outro vizinho que era conhecido dele, que já tinha chegado lá, já estava a polícia. Ele havia ceifado a vida da esposa, né? Ele pegou, para completar o serviço, já que ele já começou com o objeto, ele pegou uma foice e atingiu a cabeça dela. E ela faleceu dessa forma, com um traumatismo crâniano. Foi a causa da morte dela. Ela não conseguiu se defender, não conseguiu. Ela tentou correr, mas o portão estava com um cadeado. Então, ela não conseguiu se livrar desse agressor. Jadir teria pego o carro de uma amiga da Thelma e fugido do local. Eu estava aqui deitada, o policial me ligou. Quem está falando? Eu falei o nome. Ele, por favor, me fala o número da placa do seu carro. Eu falei para o policial, algum sargento. Falei, não se preocupa não, que o carro não está comigo. Ele, por favor, repetindo, fala para a minha placa. E o documento estava com ela, ainda bem que lembrei de memória. Eu falei, mas por que o senhor quer saber? Ele falou assim, porque houve um assassinato na cidade, o meliante fugiu. O assassino fugiu com o carro da senhora. Eu pensei que ele tivesse sequestrado a Thelma, que fosse uma pessoa qualquer, passasse correndo, e ela estivesse entrando no carro. Eu tentei ligar para ela, inclusive. Se você estiver com o sequestrador, vamos negociar com ele. Entrega o carro, porque o documento está aí. Entrega o carro, o documento e pronto. Não tem que ir junto, não. Manda ele embora. Mas aí já não atendeu, claro. Jadir, covardemente, pega o carro em que ele estava e abandona o carro num distrito, né? A 40 quilômetros do Cidrolândia. Recebemos a denúncia de que o autor estaria escondido no meio da plantação de milho de uma fazenda que fica a alguns quilômetros do perímetro urbano de Cidrolândia. Diante disso, a polícia civil e a polícia militar foram ao local, realizaram diligências durante toda a madrugada. Contudo, não foi possível ainda localizar o autor, que se escondeu no meio da plantação. Parece que o autor conhece essa fazenda, então está mais difícil a sua localização. Essa fazenda foi uma denúncia anônima que a polícia recebeu. Então a polícia, de pronto, recebendo a denúncia, já foi até o local, já fez o cerco. Mas a gente está dizendo, a gente está falando de um município com muitos assentamentos, muitas fazendas. Ele era uma pessoa que tinha o conhecimento da vida no mato. Ele não era uma pessoa despreparada. Então, uma pessoa que tinha o conhecimento da vida no mato, uma pessoa que é acostumada a lidar com armas, tanto que ele tinha armas em casa. E uma das situações que corroboraram para a fuga dele foi esse conhecimento de mata que ele tinha. Ele se escondeu no matagal e foi auxiliado por algumas pessoas, inclusive. Então, isso dificultou a captura dele. Ele tem apoio, porque não é por acaso que ele saiu daqui, o carro foi encontrado escondido num milharal perto da casa da pessoa que ele foi. Que era um amigo de muito tempo, que você passava lá, estava sentado os dois, passava o final de semana os dois sentado lá na frente, fazendo alguma coisa que interessava a eles, que eu não sei o que que é. Então, eu acredito mais nessa rede de apoio que ele tem. Tem familiares em vários lugares, que eu saiba. Tem um irmão que mora em São Paulo, tem uma irmã que mora em Campo Grande, tem aqui em Nova Andradina, acho que tem familiares também. Eu acredito que sim, porque acho que ninguém consegue viver sozinho, escondido, sem nenhuma ajuda. Alguém tem que estar ajudando, porque a pessoa precisa de um remédio, precisa de comer, precisa de vestir. E como que ele vai fazer isso se ele não pode estar em lugar nenhum? Eu acredito que sim. Depois de cometer o crime, Jadir mandou essa mensagem para a irmã da vítima. Cuida do Sam pra mim, por favor. Ela me traiu. Na hora você já sabia que a sua irmã tinha sido morta ou não? Já sabia. Ele também tinha mandado a mesma mensagem pra minha irmã. Minha irmã já tinha passado pros policiais e pro delegado. No dia do crime, depois, assim, tarde da noite, ele falou comigo, pediu pra mim cuidar o Sam, que era o pequeno, né? O filho pequeno dele. Mandou mensagem, falou pra mim cuidar o Sam. E depois de mais de um mês, um mês e alguma coisa, ele falou com o meu irmão e falou com a minha irmã de Campo Grande. Pra mim, ele não mandou mensagem. Mas ele mandou mensagem pros dois, depois de mais de um mês. Tipo, se procurando uma desculpa pelo que ele fez. Falando que a Thelma que foi culpada, que ela que não queria mais o relacionamento, ela que fez alguma coisa que ele não gostou. E tentando se desculpar pelo que ele fez, que é uma coisa que não tem desculpa. E que a vítima foi ela, ele não é vítima, né? Uma das meninas que recebeu, ele fazendo uma justificativa, que ele nem sabia o que tinha acontecido, pra onde que ele tinha ido. Que quando ele dá por si, ele tava na casa do rapaz, que eu me recuso falar o nome. Por acaso, ele chegou lá, aí que ele foi acessar as redes sociais e que ele viu o que tinha acontecido. Sabe? Por acaso, ele pegou o carro que tava parado na frente, que não era o dele. Por acaso, ele pega a mesma via que ele sempre foi, final de semana, que deixava lá sozinha com as crianças. Vai na casa da mesma pessoa, por um acaso. E ele fala isso. Eu falei, olha, isso daqui é coisa de advogado. Ele consultou um advogado, o advogado ditou pra ele, ele escreveu isso. Ou o próprio advogado escreveu pra vocês. Que é pra vocês não ficarem mais acusando ele. Ele é uma vítima. Ele deixou uma carta em cima do computador dele, no dia do assassinato. Tentando se falar por que que ele matou. Por causa de ciúme, porque ela tava querendo se largar dele, assim. Deixou uma carta. Então, por isso que eu penso que foi premeditado, né? Se ele deixou uma carta ali, em cima das coisas dele, fácil pra gente acessar, que foi premeditado. Eu tenho posse dela, só que eu não quero divulgar. Eu quero deixar pro dia do julgamento, alguma coisa assim, sabe? Porque ele escreveu várias palavras, assim, ofensivas, sabe? Pra falar que ela tem uma desculpa, né? Porque ele matou. Então, eu prefiro deixar pro juiz ou pra não divulgar, assim, sabe? Porque tá ofendendo a imagem da minha irmã, é uma coisa que não é verdade. Perdeu uma parte de mim. É uma parte de mim que não vai ter, nunca mais vai, não vai ter construção, não vai ter uma coisa assim, vai estar sempre faltando um pedaço de mim, sabe? E ainda fiquei com o filho, né? Com o filho dela, que agora é meu filho, né? Que eu tenho a guarda definitiva, é meu filho. Eu penso que é uma tortura pra ele, né? A gente mexer nesse assunto de novo. Ele já teve acompanhamento, tem acompanhamento psicólogo, né? Com psicólogos, tudo. Mas eu nunca tive coragem de sentar. Sentar pra conversar, pra perguntar. Porque eu acho que é uma coisa que vai mexer numa ferida que não vai resolver, não vai mudar, não vai trazer ela de volta. E aí ele falou assim que não quer que o pai dele seja preso. Porque ele não quer ver mais ele. Ele prefere que... Falou pra nós, né? Se o pai dele for preso, talvez ele vai ter que ver ele. E ele não quer mais. Ele não quer nem que seja preso, porque ele não quer ver nunca mais o pai dele. Isso que ele falou. Eu acredito. Eu acredito na justiça. E acho que a justiça deve isso pra sociedade, sabe? Acho que a justiça deve isso pra população do Sidro Lange. Eu acredito muito. Aquele senhor que basicamente foi uma chacina, que ele matou a família inteira do ator, ele foi preso. Demorou três anos. Ele também fez muita coisa errada, porque ele mudou de documento. Passou até por aqui, né? Foi visto em câmeras aqui, numa determinada loja, estabelecimento, tal. Então a gente acredita que ele vai ser pego em algum lugar, em algum momento. Ele tem que ser visto em alguma câmera. Ele não vai ficar a vida inteira no mato, escondido. Ele vai aparecer. A irmã da vítima acredita que ele esteja em São Paulo. Como ele tem parentes aí, tem um irmão e uma irmã, tios, a maioria mora pra São Paulo. Como aí é muito grande, a gente acha que ele já tá longe daqui. Eu não acredito, Matheus. Porque se ele for embora do país, né? A gente tem esperança, né? Mas eu não sei. É muito difícil, né? Já faz muito tempo, né? Ele pode estar longe, pode estar em outro país. Eu tenho duas versões, sabe? Eu tenho duas versões sobre isso. Eu não acredito que a polícia teria motivo nenhum pra se negar no avanço da investigação. Eu acredito nisso. Até porque eu vi... Eu fui pegar documento, eu tava muito, muito, muito mal ainda, né? Fui pegar os documentos do carro. O boletim de ocorrência, o delegado foi, assim, muito solidário. Ele me pareceu que tivesse muito comprometido. Eu acho que, assim, eles não tão fazendo muita coisa pra... Pra desvendar, né? Pra achar o assassino. Eu acho que tá bem pouco, assim. A polícia não tá muito, assim, empenhada em ajudar, não. O que eu tenho pra falar pra família e pra sociedade, né? Como um todo, é que a polícia não está parada. A polícia entende a gravidade desse caso. Como eu falei, não foi um caso que eu presidi, mas a partir do momento que eu assumi a delegacia, né? A sala de las, eu tive ciência do caso, da gravidade do caso. E a gente, com certeza, continua me dando todos os esforços. A polícia não está parada. Isso que eu posso dizer. Não tem como dar maiores informações aqui, porque elas se tratam de questões técnicas policiais. Hoje a ciência tá muito avançada. Ele tinha um rosto ali, é só ele dar uma mudadazinha e eles mudam, né? O cabelo, é só dar uma alisada, cortar. Tá bom, pronto. Eles mudam completamente. Tem até a possibilidade de ele passar por aqui, vir entrar na cidade, com óculos escuros, com boné e com um preenchimento labial, afilamento do nariz, passa com tranquilidade. O que a gente acredita é que ele esteja vivendo, talvez, uma identidade que não é dele. Então, ele vivendo uma identidade que não é dele, ele assume, de certa forma, outra personalidade. E aí, nesta, nessa toada, sim, ele pode estar com algum novo relacionamento. Uma carreata em protesto ao feminicídio sofrido pela professora Thelma Rabeiro. Aqui, ó, basta. Chega de feminicídio, aí, ó. E vocês podem ver uma carreata linda. Linda, essencial, importante. Eu só tenho que agradecer por vocês terem vindo aqui, pra estar nessa casa com a gente. Então, vamos fazer uma oração pela professora Thelma, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. E uma salva de palmas pela nossa amiga. O maior sofrimento de tudo isso é da minha mãe, né? Porque a gente sofre tudo, que é minha irmã, minha alma gêmea, mas eu não imagino o sofrimento da minha mãe. Porque a mãe perder um filho deve ser a pior coisa do mundo. Então, eu vou ficar com ela. Ela vem pra gente ir no cemitério, né? Pra lembrar. A Thelma, ela é um exemplo, ela é uma pessoa que a causa dela chama a atenção, e a gente tem um objetivo muito sério, muito principal, que é o de prender essa pessoa, condená-lo, né? A justiça condená-lo, porque não é a polícia que condena, e, enfim, trazer justiça pra essa vítima que foi brutalmente assassinada. Oi, da polícia? Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus dois filhos ali. Eu tô toda machucada. Nossa, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Nossa, eu me acordei, eu acho que o ex-marido dela, da monta, matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Em Rondônia, um homem matou a ex-companheira a pauladas e facadas e se suicidou em seguida. O crime aconteceu minutos depois da vítima ter recebido uma medida protetiva. Grazele foi assassinada pelo ex-companheiro Edmilson. Ele a esfaqueou dezenas de vezes e dias depois se matou. Paula Eduardo dos Santos, de 18 anos, se entregou ontem à tarde à polícia. Em uma de suas versões, disse que os dois discutiram por causa de ciúmes, já que Jennifer não queria parar de dançar numa festa funk na noite da sexta-feira. Em casa, após a discussão do casal, a vítima teria usado uma faca para tentar golpeá-lo, segundo o rapaz. Ele então acabou matando Jennifer por estrangulamento, usando uma coleira de cachorro. A venezuelana, identificada como Celeste Josefina Gonzalez, de 23 anos, foi golpeada várias vezes com uma faca pelo próprio marido, de 29 anos. O crime foi na casa da família, em Sidrolândia, onde também estavam os três filhos do casal, que ao perceberem a cena de violência, saíram em busca de socorro na casa de um vizinho. As mulheres morrem com a medida protetiva na mão. Tinha que ter uma justiça melhor, tanto é assim, igual o Jardim está foragido. A justiça não tinha que se esforçar mais para aprender, para mostrar para a sociedade que elas estão, que a gente tem onde se apoiar. A mulher não tem onde se apoiar. Eu acho assim, é muita mídia, muita conversa, muito, né, assim, ah, bonito, lilás, não sei o que, isso e aquilo. Mas e na realidade? As mulheres têm esse apoio? Nada, 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 nada é melhor do que você verbalizar, do que você falar. O silêncio, nesses casos, ele mata. Isto é um fato. O silêncio da uma vítima de violência doméstica, ele mata. E diuturnamente, estudos, leis, ações, estão sendo pensadas e planejadas para justamente a gente proteger essas vítimas, as que denunciam e perdem suas vítimas. No entanto, as que denunciam e são salvas, elas são um número infinitamente maior do que as que denunciam e eventualmente perdem suas vidas. A lei, ela, ela, ela possibilita que ele ser, que haja uma suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. O que quer dizer isso? O processo vai ficar suspenso, porque ele não foi encontrado para ser citado. No entanto, o prazo prescricional, porque todo crime prescreve, né, sabe, com algumas, raras exceções, né, a grande maioria dos crimes eles prescrevem, eles têm um tempo para poder punir o autor. Esse tempo de punição viável ao autor, no caso dele que está foragido, também está suspenso. Então, isso quer dizer que, enquanto a gente não consegue intimá-lo, né, e ele não responde ao processo, ele, esse curso, esse prazo vai estar suspenso. Então, a gente pode capturá-lo ao longo desses anos que tem aí pela frente, porque isso vai estar suspenso e a pena dele ainda vai ser possível de ser arbitrada. No entanto, provas estão sendo produzidas com o intuito de preservar, preservar essas provas e possibilitar um futuro decreto condenatório. É essa nossa expectativa, essa é a expectativa da justiça. Até porque não há dúvidas de que ele cometeu o feminicídio da mulher dele. Não há dúvidas de que ele é o autor. Eu espero que ele pague pelo que ele fez e eu acho que se ele fosse, se ele foi o homem de fazer o que ele fez pela honra ou pela, não sei o que ele pensou ali que ele estava fazendo isso, ele tinha que ser o homem para assumir o que ele fez e se apresentar e pagar pelo crime. Porque ele vai pagar, se ele se apresentar ele vai pagar e vai pagando o que ele fez. Para mim, eu acho que era isso que ele tinha que fazer. Se ele fosse o homem mesmo, se ele fosse uma pessoa, ele não foi o homem para matar, para falar porque ela não queria mais ele, ele matou. então ele tinha que ser o homem para assumir o que ele fez. Você vê que a vítima é muito pura. A vítima demora demais. Só acontece essas agressões que levam ao extremo exatamente porque junto com a agressão vem uma declaração de amor. Vem uma agressão seguida de uma declaração. E isso faz com que a vítima vá dizer, não, acho que eu estou exagerando. peraí, acho que ele merece mais um tempo. Mas o que eu vi, o que eu estudei do inquérito dele e eventualmente do processo é que se trata de uma pessoa absolutamente fria, perigosa e manipuladora. as características do Jadir são características que a gente encontra presente na maioria das pessoas que cometem atos criminosos. Porque para você ceifar a vida de alguém, para você antecipar o decreto morte de alguém, você tem que ser muito frio. você tem que ser uma pessoa muito sem sentimentos, fria e principalmente porque se trata de uma pessoa que ele conviu anos, se trata da mãe, dos filhos dele, da pessoa que dormia ao lado dele. Se está sofrendo, se você não tem coragem de ir na delegacia porque está sendo ameaçada, compartilhe com alguém. Alguém vai te dar uma opinião boa, alguém vai te dar um conselho bom, vai te ajudar, uma família, principalmente com a família, porque ela não compartilhava com a nossa família o que acontecia dentro da casa dela. Ele era muito fechado, não deixava a gente participar da vida dela dentro de casa e ela não compartilhava, não sei se era por medo, não sei se era por vergonha, porque era uma pessoa, uma professora, extruída, tudo e tinha e passava por isso. A Thelma, ela era uma pessoa reservada, porém, ela era uma pessoa feliz, ela era uma pessoa alegre, solícita, todo mundo gostava dela na escola, ela era uma pessoa de bom trato. Quando a pessoa começa a ficar mais fechada, mais reclusa, não de personalidade, porque às vezes você tem uma personalidade mais reservada, não estou dizendo isso, estou dizendo quando ela começa a se mostrar, uma aparência um pouco mais triste, uma pessoa que tem o hábito de sorrir muito, de estar sempre alegre, você vê que a pessoa está com afeição mais triste, uma afeição mais preocupada, aquilo que eu disse, essas pequenas modificações têm que despertar o nosso alerta, porque ela não necessariamente pode estar sofrendo uma violência doméstica, mas isso pode ser um sinal de que ela sim está sendo vítima de violência doméstica. A gente já tirou diversas vítimas aqui em situações de violência doméstica por conta de denúncias de familiares e pessoas próximas. Ela trouxe da casa da mãe dela, mesmo com toda essa situação complicada, ela trouxe uma marmita para o marido e chegou, ele não quis comer, distratou, Marcos viu, ela chegou, não, não quero comer isso, não. Ela pegou e tinha um homem na rua sentado pedindo. Ela falou para ele, moço, o senhor espera aqui porque eu vou lá em casa, meu marido não quis jantar e eu vou pegar a marmita, o senhor aceita? Ela foi pegar a marmita, aí ela tinha 20 reais. Aí ela pegou, comprou um refrigerante para ela e um para o Marcos, foram tomando, e deu 10 reais para o homem comprar um refrigerante. Essa foi uma das últimas ações dela. Toda a admiração que a gente tem por ela e lembrar das últimas ações que ela fez, a gente continua com todo esse respeito, ela continua viva para a gente. para a gente vai estar com todo o mundo. E aí a gente vai ficar com todo o mundo. A gente vai ficar com todo o mundo. a gente vai ficar com todo o mundo. Amém.